Ela era lá na barra e ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saguarepa Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A mina chegou gigante, cheia desse esquema O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena, só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia O meu chamão de sereia, essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, sempre havia escolhido E ela queria, essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Saguarepa tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa e que ela ia Mesmo levando o pedido dele, não desistia Não desistia Apegado nos momentos que tiveram um dia Sem nação da situação que ele se media Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chamão de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, sempre havia escolhido Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Amém